Eu não sou violento, mano. Não precisa. Mas se ele vésse com violência em cima de você... Eu vou fazer o que é necessário pra impedir que ele me machuque. Uma voadora. É, tipo, quebrar... Eu vou ter que dar uma voadora nesse voo. Irmão, pra você não me machucar, eu vou ter que quebrar seu braço. Fique em paz. O que ele quis dizer educadamente que ele vai te arregaçar. Por exemplo, maluco ontem. Atravessando na minha direção. Puxando um papo. Porque, tipo assim, quando o nego fala assim, eu te conheço da onde? É pra te prender ali. É pra você responder pra dar tempo do cara se aproximar. De você pra te apanhar. É, qual foi? Te conheço da onde? Já veio vindo na minha direção, mexendo, puxando o bagulho da mochila. Eu vou... Eu não vou botar minha mão no fogo nem por um caralho, filho. Nem por um caralho. Mas eu, se eu sou um cara que tô me graduando... Também não ia querer sair na porrada com ele não, mano. Ia correr mesmo. Pra quê? Tá certo. A rua escura, velho. Você tá certo. Mas você é um cara que já tá inserido nas artes marciais. Eu sou um cara leigo. Eu sou um cara que só vem de fora. Então, se eu... Eu tô imaginando eu aqui agora. Se eu sou um cara que tô perto de me graduar, faixa preta, esse caralho... Irmão, qualquer maluco que se escolha... Já vai? Vai vir? Eu sou bom nessa porra, irmão. Caralho. Mas eu acho que... Eu sou engraçado pra caralho agora. Sabe por quê? Porque... Eu sou bom nessa porra, cara. Eu sou bom nesse bagulho aí. Mas é quem faz a arte marcial, a cabeça dele é diferente. Vai aprender a coisa diferente. Mas então, se o cara saca uma arma, eu já vou achar que eu sou Jet Li. Já desarmei ele aqui. Já viu os veinho que ficam ensinando a desarmar? E dá tapa na cabeça e pega o bagulho. Steven Seagull? Steven Seagull? Tipo Steven Seagull. Tem um veinho aqui. Steven Seagull é muito engraçado. Eu nunca vi isso na prática. Tem um veinho? Não fode, mano. O bagulho não é reagir a assalto. Qual foi? Exatamente. É perder, viagem. Eu nunca vi isso na prática, mano. Mas tem um tiozinho. Tomar um teco... Troco de quê? Tomar um aço? Troco de quê? Eu nunca vi uma reportagem... Ó, esse aqui tomou a arma do ladrão e bateu... Ó, tem um tiozinho que é viralizado no Facebook. Segura esse aqui como se fosse uma arma. Ele chega e faz isso no cara. Juro por Deus. Vai! Ah, é só um assalto! E pisou na cara do cara e o cara tá todo assim. Ele falou, é... Isso aqui é a primeira. Agora coloca aqui no meu ombro a arma. Tá brincando, mano? É, o cara fica assim, ó. Coloca no meu ombro. Passa o cu... O cara diz que, tipo... Só nesse aqui eu já te matei, entendeu, meu irmão? O cara fica muito nessa, sabe? Esse cara é muito maluco. Coloca aqui, o cara já... Ó, fizeram qualquer jeito, o cara já tá torcando. Mano, mas vou te falar. Não é que mereçam esse tipo de técnica? Porque muita gente que até dedica a vida essa porra. Mas, tipo assim, realmente é muito difícil, cara. A gente vive num país muito violento, cara. Que na dúvida os caras tiram, viado. Com medo, o cara tá com medo pra caralho. O cara tá... Tá pancadão, às vezes. Tá, porra, doidão, bêbado pra caralho. Com o dedo assim no gatilho, filho. O cara tá louco, mano. Não dá pra pagar pra ver, irmão. Até o... Eu tô até olhando o microfone falando. Até por quê? Até por quê, cara? Pra você tomar coragem de fazer esse bagulho? Não é assim, não, rapaz. Você vai de cara, tá achando que é assim? Ah, botar cara, ter vagabundo tem que ser muito ruim, velho. Pra botar cara mesmo, pá, de cara, sem ter onda nenhuma. Eu já vi assaltos e invasões, já me contaram, geralmente a pessoa tá adrenalina, né? Tá doidão. Você tenta conversar com a pessoa, irmão, calma. Ô, Mítico, pra você ter coragem de pegar um revólver e entrar na casa de alguém ou colocar na cara de vagabundo, pai, você tem que tá muito na pilha. Tem, velho. Não, você não vai ver uma senhora falar assim, opa, por gentileza. Não, mano, o cara tá... Só se o cara já leva, já tá fazendo isso há muito tempo. Mano, quem vai de casa eu odeio. Por isso que eu corri, mano. Porque, tipo assim, eu não sei qual onda o cara tá, tá ligado? Tô andando, na moral, maluco abaixa pra mexer na mochila. Eu, mano, tenho uma regra muito clara no Rio de Janeiro. Passou das 11 horas, todo mundo é mandado. Se eu estiver sozinho, eu não quero saber, irmão. Eu não quero saber. Claro que tem as suas exceções, a gente vive a vida real. Tô observando aqui, vou saber, porra, se eu devo bater minha neurose ou se tá tudo bem. Mas, mano, passou das 11 horas, mano. Bateu, tô andando na rua, que a rua fica mais deserta. Tem alguém na rua, eu vou ficar na atividade com aquela pessoa. Pode tá atrás de mim, pode tá na minha frente, pode tá do lado da rua, vou ficar atento. Tá ligado? Um carro, uma moto, eu fico muito atento. Eu fui assaltado poucas vezes na minha vida, cara. Fui assaltado poucas vezes? Fui assaltado uma vez. Uma vez, é. É, pra quem mora no Rio de Janeiro. Fui assaltado uma vez e foi um arrastão. E, tipo assim, eu perdi tranquilo, mano. Perdi tranquilo, foi um arrastão. Eu até bebia nessa época ainda, tá ligado? Tá doidão, foi uma das últimas vezes que eu bebi. E... Foi um arrastão, mano. O parceiro tentou reagir, quebraram até o pé dele, mó vacilação, mano. Caralho. Tá ligado? Uma doideira. E aí eu tava com um celular velho, tava com uma carteira, na minha carteira tinha meus documentos e a passagem. Aí o meu nome rendeu... Nenhum astro arma, mas era um arrastão, tá ligado? Porra, contexto. Vai barrar, sou herói, vai meter de herói. Vai tomar um pau. Vai tomar um pau. O gulho é sério. Ainda era a facção rival de onde eu morava. Então, tipo assim, se os caras me pegam pra fazer uma covardia, eu poderia, porra, me fuder. E aí, tipo assim... É... Eu virei, falei assim, mano... Papo retardo, idão, mano. Eu falei assim, é... Eu só tenho a passagem e os documentos, mano. Aí ele foi, pegou o celular, olhou minha carteira, viu que era isso mesmo, devolveu. Aí outro neguinho me parou. Aí eu falei, irmão, já fui roubado já, pai. Caralho. Nessa tranquilidade, mano. Juro por Deus. Papo reto, nessa tranquilidade, já fui roubado já, pai. Aí segui, pô. Quebraram o pé do amigo, nós tivemos que aguardar com ele no posto. Foi uma bege, velho. Meu Deus, mano. E arrastão, tipo... Lá no Rio, vai uma... A galera. Mas eu acho... É, mano. É uma doideira. Porque arrastão em qualquer lugar é bem, tipo... O que caracteriza o arrastão é isso aí, né? Tipo, muita gente. Mais de um. É uma arrastão. Deve ser apavorante, velho. É, mano. Teve uma época que tava rolando. É apavorante. Mano, é porque eu me coloquei no lugar dele, né? Você é doido. Então, tipo, deve ser bizarro. Ah, mano, eu vou te falar. Você tá de boa. Era seis horas da manhã. Eu tava muito louco, mano. Bebia ainda. E fumava. Tava bêbado e chapado. Eu só pensei em não me machucar. Ah, porreto. Eu sabia que eu ia perder. Tava tranquilo. Nesse dia, você escreveria uma música com Mulherio? Nesse dia, você ia mandar uma? Nesse nível aí, você manda, né? Mano, eu nunca... Eu nunca nem pensei nessa palavra. Eu sei que essa palavra existe, mas eu nunca nem pensei. Você meteu aqui. Por isso que eu ri tanto, mano. Eu falei, caralho! Mulherio. Isso deve ser muito antigo. Nos anos 80. Qual é o Mulherio? Os caras vão... Nossa, tem um belo Mulherio ali. Ô, Jorge, aí. Costa aqui que tem um Mulherio. Feroz. Podem vir que o baile tá pocando, meu. Pocando é foda. Tá do balacobaco, parça. O Mulherio tá que tá. Se você ver o nível do Mulherio... E, meu, se você manter aquela cacharel, vai arrebentar a boca do balão. Vai estourar a boca do balão, meu. Sério. Caralho, meu. Essas gílias antigas que são boas. É bom, mano. Estourar a boca do balão. Balacobaco, boca do balão. Calhorda! O que é isso? Seu calhorda! Esse é o que é isso? Canalha! Canalha é bom. Crápula! Crápula é bom. Crápula, mano. Crápula. Sabe o que chama de crápula? Como você reage? É nóis, caralho. Tamo junto. Mentecapito.